Música Fala galera da noite, sejam muito bem vindos para mais um vídeo Eu espero que vocês estejam bem, estamos aqui de volta com o DuckDuckFriends Faz tempão que eu não faço gravação com esse jogo, mas estamos aqui de volta Eu estou aqui no capítulo 4, que deveria ser um capítulo 3, só que deve ser algum erro de tradução Mas eu não vou ficar julgando porque os caras já fazem a tradução de graça Praticamente, ou são pagos, ou não sei Enfim, antes de começar, se inscreve no canal, deixe seu like também E quando você terminar de ver esse vídeo, compartilhe com seus amigos Porque isso vai ajudar bastante para o trabalho Valeu, é nóis Vamos começar então, o mundo é uma mentira? Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se estou no desfecho Não sei se está acabando, mas enfim, deixa eu beber a minha água porque Visual novel, seca a garganta, então Enfim Ao ler a nota, eu sinto uma dor no estômago Quem escreveu isso? Quem colocou isso aqui? O que está acontecendo? Eu preciso mostrar isso para as garotas Tiro uma foto da nota e envio para o chat do clube com a legenda Eu encontrei esse no meu quarto O nosso chat do clube foi escrito há alguns dias Depois que eu entrei no clube No entanto Eu quase nunca uso isso Em alguns segundos, Natsuki enviou uma mensagem Espera, acho que eu já ouvi isso antes Espera aí, sem mensagem, por que eu estou falando com a voz? De repente, Júlio envia uma mensagem também Eu também No entanto, a Mônica ainda não enviou nenhuma mensagem para falar sobre isso E finalmente, depois de alguns minutos, ele envia uma mensagem no chat do clube Isso é estranho Eu já vi isso antes também Mônica está agindo um pouco Ela foi a primeira a ver a minha mensagem Mas a última a responder Eu largo o meu ser Tá Às vezes eu gostaria de não ter feito nada disso Às vezes eu gostaria de que tudo isso nunca tivesse acontecido Eu preciso parar isso Tá dando tudo errado Você sabe o que eu vou fazer Eu vou deletar esse jogo Eles não merecem Não O que disse isso? Eu, quem quer que você seja Saia de onde eu estiver e me mostra quem você é Nunca Por favor Tudo bem Eu sei o que você tem Eu sei o que você tem muitas perguntas agora Então me deixe responder elas Eu estou viva porque estão controlando esse mundo Tudo o que você está vendo é falso Eu fiz esse mundo para falar com o jogador que está do outro lado Ah, do outro lado Mas agora eu percebi que isso não pode acontecer Espere, isso tudo é um jogo? Sim Eu sabia Não fui mentir Eu estou feliz por você ter conseguido descobrir a verdade Por quê? Porque eu não quero mais continuar isso Eu quero que isso pare Eu não quero que minhas amigas morram Você é a única pessoa que pode me salvar Eu confio em você mais do que qualquer pessoa Eu quero que você salve elas O que você quer dizer com isso? Eu poder ver você de volta no tempo para o jogo original e me perdido com a Ato 4 Nada disso aconteceria O jogo deixaria de funcionar Mas como eu faço isso? Eu não vou fazer isso No entanto pode haver um pequeno problema nisso Pode demorar um pouco para eu fazer isso Caraca, isso, nisso, disso, nossa Por enquanto apenas mantenha elas seguras da melhor maneira possível Eu vou te avisar quando terminar Isso parece loucura Não parece, isso é loucura Quanto tempo você vai demorar? Eu não tenho certeza Apenas saber que isso será feito em breve Eu trai você de volta aqui quando estiver pronto Ok É, mais uma coisa antes de ver de volta Eu vou continuar sobre isso Tudo bem, pode ter certeza de lembrar isso Complicada Vou ter que começar a fazer isso então Mesmo você em breve Ok Então é verdade Esse mundo é tudo falso Eu olho para o meu despertador e noto que já são quase nove horas Rapidamente me troco e saio Os caras se trocam, não tomam banho Todos os meus pensamentos estão focados em Sayori Eu espero que ela possa terminar rapidamente o que ela estiver fazendo Enquanto eu chego, a escola anota uma garota esperando no corredor É a Natsuki Ela está olhando diretamente para um papel Hum, Natsuki? Natsuki pula de susto Jesus! Natsuki imediatamente pode falar Ela olha para baixo Desculpa Eu não percebi o que era você Está tudo bem Pode colocar o papel em uma mão dela Isso é para você Ela me entrega o papel Eu leio É a mesma nota que eu li nessa manhã Quando você conseguiu isso? Meu pai me deu A cerca de uma semana atrás Você sabe quem escreveu isso? Natsuki balança a cabeça Eu devolvo a nota para ela Bem, acho que deveríamos ir para a sala agora Pausa para a água Natsuki concorda E nós dois vamos para a sala de aula Eu nem mesmo sei mais em que acreditar Agora que eu sei a verdade Tudo ao meu redor parece inútil Todas as pessoas que eu já vi eram falsas Eita, parece uma matriz Mas como a senhora sabe disso? Por que ela não me contou antes? Eu entro na minha primeira sala de aula E me preparo para um longo dia Finalmente o sinal da escola toca E chega a hora de ir para o clube Pego minha mochila e vou em direção à sala do clube Eu desço o corredor e subo as escadas De repente me esbarro e alguém cai no chão Uma garota alta fica na minha frente Até sei quem é Ah, eu sinto muito Vira-me da mão dela e me puxa para cima Caraca! Tudo bem Eu me limpo em recuperar a compostura Eu acho que devemos ir para o clube agora Sim, nós deveríamos E assim nós começamos a ir para a sala do clube Nós entramos na sala do clube Mônica e Natsuki estão conversando na frente da sala As duas estão com um pedaço de papel nas mãos Ah, se o bagulho está estranho Por que eu coloco uma música dessa? Logo as duas olham para mim e Yuri Com um olhar preocupado Eu coloco minha mochila na mesa mais próxima Oi, oi, vem Ela coloca um pedaço de papel na frente dela Ela olha para a nota e de volta para mim Ela me entrega a nota Mais uma vez são as mesmas palavras da nota Da Natsuki e da minha Isso é estranho? Eu sei, é realmente estranho, não é? Ah, o estranho está acontecendo aqui Eu devolvo a nota para a Mônica e ela dizem mais uma vez Eu percebo a Natsuki atrás de mim falando com a Yuri Eu fui avisado para não contar ninguém sobre a Sayori Mas talvez a Mônica entenda Não, não posso contar ninguém Como disse para a Sayori, não vou quebrar a promessa Você está bem? Sim, eu estou bem Mônica me olhou com um olhar preocupado Eu apenas não dormi muito na noite passada Ei, tente dormir mais hoje à noite Eu vou tentar Porque as coisas estão bem difíceis recentemente Por que? Não, 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 mentira Quero garantir os memos do meu povo estejam bem Estou fazendo um bom trabalho e matei esse segredo Ou não estou? É algo pessoal Tudo bem, deixe que você esteja bem Eu balanço a cabeça Mônica caminha em direção a Yuri Natsuki Eu preciso começar a ter mais cuidado Agora que penso nisso, Mônica tem sido bem chique comigo Mas talvez essa seja apenas a programação dela Todos os meus pensamentos estão focados na Sayori Pensando nisso Ela disse que eu ainda posso salvar minhas amigas Do que é que esteja acontecendo Parece que alguém planejou todas essas coisas horríveis Que estão acontecendo com a gente Acho que ele falha isso Talvez a Mônica Não, pode ser Ou pode Eu não deveria estar fazendo suposições como essa Então eu decido participar da conversa das garotas Se você não escreveu isso, quem escreveu? Eu não sei Eu não sei, mas quem escreveu deve estar querendo dizer algo Talvez seja Ah, esqueça Mas deve ser alguém que conhecemos Olha para a janela por um segundo Hoje parece uma melodia E tentou perseguir algo Garotas Todas as áreas levantam a cabeça E vocês já sabem a regra principal de Dork Dork E a praga da música parou Vem coisa ruim aí Vem, vamos dar uma olhada nisso Todas as áreas me seguem Até a janela Há alguns metros de distância Estão nos observando Ah, não Mônica lentamente se afasta da janela Mônica, qual é o problema? Eu tenho que ir Mônica pega sua mochila E sai correndo da sala do Kobe O que foi aquilo? Eu olho de volta para a janela Natsuki e Yuri ainda estão olhando para aquilo Eu percebo a figura Se aproximando da entrada da escola Oh, oh Mônica vai sair por ali E o que quer que seja Está machucada Se falar uma palavra Eu saio da sala E corro mais rápido que posso Para a entrada da escola Eu corro para a entrada da escola E não vejo a Mônica em lugar nenhum Onde ela está? Olha em volta Ela não está aqui Ela tem que estar em algum lugar Ela tem que estar em algum lugar Socorro! Eu escuto um grito de dentro da escola Só pode ser a Mônica Eu corro para dentro da escola Mônica Eu escuto um grito de como pelo corredor Olha o grito de como pelo corredor Olha o grito de como pelo corredor Mas eu sei o que está falando Eu não estou fazendo essa voz Essa coisa traz a voz da Mônica Eu começo a correr pelo corredor Meu corpo está começando a ficar cansado Eu ouço uma porta abrir e fechar É a sala do clube Eu tento abrir a porta com toda a minha força Mas a porta não se move Vamos lá Eu estou usando a minha força muscular nessa porta Mas a porta não se move Eu tento chutar a porta Mas a porta ainda não sai do lugar Mônica Eu não consigo ouvir mais nada na sala De repente a porta começa a se abrir Eu empurro a porta e entro na sala Mônica não está aqui Onde ela está? Eu verifico o armário Ela também não está aqui Natsuki e eles também não estão aqui Ah não Minha única esperança agora é ver essa... Onde? É Minha única esperança agora é ver se essa aonde está Mas já lá estão Mas como eu vou chegar até ela? Talvez eu não possa Talvez seja isso E se eu... De repente eu sinto um toque no meu ombro Eu permaneço parado com medo Ai caralho Lentamente minha cabeça gira Olá Como você... É uma longa história Não, isso não pode ser real Olha a batalha, cara Olha a cara dessa... Fizera Mas você foi levada Não, eu não fui Então quem foi? Eu não sei... Ih, caralho Olha o fundo Isso não faz nenhum sentido Porque ela... Esse era o plano dela? Ah, está muito alto o meu fone, cara Isso não é real Isso não pode ser real Você não é real Nenhuma de vocês dentro O que? Ah, estou aqui de novo Sayori? Sim? Como isso está indo? Eu terminei isso No entanto eu preciso perguntar sobre a Mônica O que aconteceu? A Mônica foi capturada por alguém Então malabou tudo nada Só ele me olhar confusa Estranho Os viagens estão na hora Sério? Isso vai doer? Não, não se preocupe Tudo o que você precisa fazer É impedir que a senhora encontre o jogo Simples Ok Você está pronto? Rebão-se minha cabeça Aqui vamos nós Ei, Oliver Eu quero te agradecer Estou muito feliz que você tenha se juntado ao clube todo Mas na verdade é que eu já sabia que você viria para o clube Hehehe A outra coisa também Eu queria agradecer por você desse nome da Mônica Pois é Eu sinto tudo o que ela fez Talvez seja porque eu sou a presidente agora Agora eu sinto tudo, Oliver Hehehe Eu sei o quanto você se esforçou para fazer todo mundo feliz Eu sinto todas as coisas horríveis que a Mônica fez Para deixar todo mundo triste Mas nada disso importa mais Somos apenas nós agora E você me fez a gata mais feliz do mundo Ei Minha garganta já está seca mais uma vez Tá, vamos lá Com você Para sempre Sempre Pare Sayori Pare Você não pode fazer isso Veja o que você está fazendo Você está machucando seus amigos Você não pode assumir o controle desse jogo, Sayori Seus amigos vão sofrer se você fizer isso Você tem razão Até parece que seria fácil assim, né? Pô, roteirista É, posso estar falando besteira Você fará o mesmo que a Mônica fez Você machucará seus amigos Você só precisa acreditar em mim, Sayori Como o seu melhor amigo Ah, roteirista Tu tá de sacanagem Tu não sou uma dessa Isso é pra acabar logo a história? Você tem razão Eu não posso machucar meus amigos Eu não posso te machucar Mas vou parar isso Eu não quero que nenhum de vocês sofra Eu sinto muito, Oliver Tá tudo bem, Sayori Você fez a coisa certa Eu olho o arredor da sala Parece que a Yuri e a Tuk já saíram da sala Eu acho que nós devemos ir pra casa agora Sim, vamos lá Nós arrumamos nossas coisas E começamos nossa caminhada para casa Esse lance de mudar tempo Mudar o passado Não vai dar certo Eu tô me sentindo uma coisa pior Pra brotar aí, cara Ao longo do caminho Conversamos sobre o festival que falamos nele No entanto, nós não falamos sobre o que aconteceu A Sayori deve estar tentando esquecer isso Eu não queria trazer isso à tona Eu assino pra Sayori e entro na minha casa De repente, eu percebo que ainda estou nesse período de tempo A Sayori não me disse como sair daqui Isso significa que estou preso aqui pra sempre? Mas pra falar a verdade, eu prefiro esse período do que a de antes Pelo menos eu salvi meus amigos nesse período de tempo De novo, vamos pra água Pelo menos agora Poderemos viver um bom futuro Um futuro em que todos somos amigos Juntos O sol se põe Eu sento na minha cama Eu salvei todas elas Mas ainda espero que o resto delas esteja bem Com certeza, eu vou sentir falta delas Mas essa é a minha nova vida Uma vida com minhas melhores amigas Uma vida sem problemas Mesmo que eu saiba a verdade sobre esse mundo Isso não vai me impedir de amar minhas amigas Com todos esses pensamentos em minha mente Eu coloco minha cabeça no travesseiro e tento adormecer Mas vejo se ele vai ter algum... Bem, está acabado Minha objetivo era falar com você E acontece que isso não funcionou Apenas fiz meus amigos sofrerem E todos sofreram por minha causa Acontece que o protagonista é bastante inteligente Mais inteligente do que eu pensava Acho que agora não faz sentido eu estar aqui Eu quero que o protagonista vive em paz Ué, a verdade... Tá ajudando como se não fosse a Sayori E você também Foi bom conversar com você enquanto durou Eu tentei uma melhor, mas... Talvez nunca ficaremos juntos Mas você sempre estrada no meu coração Mas o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo, cara? Pensei que isso tivesse acabado, né? Um mês depois Quando eu entro na sala do clube Percebo que Natsuki e Yuri estão conversando No entanto, a Sayori não está em lugar nenhum Eu coloco minha mochila na mesa mais próxima E me sento Eu olho para a enorme pilha de lição de casa Que tem na minha mochila Esses professores precisam relaxar um pouco Eu fecho minha mochila e de repente Sayori Vem correndo pela porta Pessoal, eu tenho uma dança importante Natsuki e Yuri olhem para a Sayori Eu consegui incentivar alguém A gente ajudou o nosso clube O que é isso, Sayori? Bom trabalho E você não se importa Se eu perguntar, Sayori, quem é? Você vai ver Assim que a Sayori diz isso Alguém entra na sala do clube A pessoa lentamente caminha até Sayori Enquanto olha diretamente para mim E olha para Natsuki e Yuri E vai ser felizes com isso No entanto, algo dentro de mim está me dizendo Que eu conheço essa pessoa Mas quem? Eu me levanto A pessoa ainda continua me encarando Espera Essa é a... Monica? Cara A história desse jogo está tão confusa, cara Nossa Está de sacanagem Só pode estar de sacanagem É só isso Só pode estar de sacanagem Acho que é apenas isso A primeira mais já li Nunca nem vi Mas caraca Da música Mas enfim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Porque eu não gostei Desse mod Desse mod É... É... Teve a história ridícula, cara Ridícula As pessoas falavam para mim Que a história desse jogo Era ridícula demais, cara E eu não acreditei Eu queria dar uma chance E... Olha só Outra arte diferente Tá ligado? Na verdade Eu vou até procurar saber Que música é Eu gostei dessa música Na moral Ó Três inspirações Exit Music Salvation Nightmare Nightmare pode ser um próximo Demod Não sei Vocês vão decidir isso Mas... De qualquer forma De novo Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que vocês tenham se compartilhar Com seus amigos Te peço por aqui Até mais Tchau